Estou aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer Vou te botar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o Senhor tem pra te ser Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado, pra te decidir Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero te Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais de emoção, porque eu quero a tua unção, derramada sobre mim Eu quero mais de ti